Salve a Virgem Maria Santa Mãe do Rei Que reis o céu e a terra Pelos séculos dos séculos Que reis o céu e a terra Pelos séculos dos séculos Salve a Virgem Maria Santa Mãe do Rei Que reis o céu e a terra Pelos séculos dos séculos Que reis o céu e a terra Pelos séculos dos séculos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Amém Meus irmãos e minhas irmãs Celebramos hoje a Assunção de Nossa Senhora Dogma nisso unidades Dada à Igreja por Pio XII Embora já estivesse na devoção do povo A devoção à Nossa Senhora da Assunção Já se veneravam imagens Já existiam igrejas Irmidas Lugares de peregrinação Desde os padres da Igreja Que já se falava de Nossa Senhora Assunta aos céus Está tanto na devoção dos portugueses Em tantos lugares E por isso não podemos deixar De nos associar Da modo especial À tragédia recente Na Madeira Na Senhora do Monte E às vítimas Que ocorreram durante Essa festa Pedimos a Nossa Senhora Que interceda De modo especial Também por todos aqueles Que sofrem A perda de algum ente querido Passamos também A intercessão de Nossa Senhora Por cada um de nós Reconheçamos agora As nossas culpas Para celebrarmos dignamente Estes santos mistérios Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos Que eu pequei muitas vezes Pensamentos Palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos Que eu vejo por mim Adeus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza À vida eterna Amém 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 Amém. Que riei, que riei, que leisou. Glória a Deus nas alturas. E paz que Deus amém, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz da terra. Glória, glória, paz do céu. Glória, glória, paz da terra. Glória, paz da terra. Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito Senhor Deus Corteiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais O pecado do mundo Dindo a piedade de nós Vós que tirais O pecado do mundo Acolhei a nossa suplicão Vós que lhes dais A direita do Pai Filho de piedade de nós Salvos sois o Santo Salvos o Senhor Salvos o Maldíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Glória a Deus Glória a Deus Na terra e nos céus Glória, glória Paz da terra Amém 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 participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse de São João O Templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão cor-de-fogo com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas. A cauda arrastava um terço das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão que há de reger todas as nações com o sceptre de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono e a mulher fugiu para o deserto onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouviu uma voz poderosa que clamava do céu. Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. A vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. O vosso encontro vem em filhas de rabais. A vossa direita está a rainha ornada com o ouro de ofim. A vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. Ouve a minha filha, vem e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu Pai. A vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. De tua beleza se namora o rabais. Ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem. A vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. Cheios de entusiasmo e alegria, entram no palácio do céu, a vossa direita, Senhor, a rainha do céu, a vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque do mesmo modo em que Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo como primícias, a seguir os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus, seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. E é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz que tudo lhe está submetido, é claro que se exceptua aquele que lhe submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz. Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo o quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintes encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses e depois regressou à sua casa. Palavra da Salvação Meus irmãos e minhas irmãs, a Assunção de Nossa Senhora é muito anterior ao dogma, enquanto convicção dos homens, de que Nossa Senhora tinha subido aos céus por um chamado de Deus. É tão anterior que já havia mesmo uma das meditações da dezena no Rosário, que era a Nossa Senhora Assunta aos Céus, a Assunção de Maria. É o quarto mistério glorioso. Então, já muito antes, os homens meditavam, enquanto razavam o seu terço, naquela que queriam, que acreditavam ser uma verdade de fé. Verdade é essa que seria proclamada mais tarde pelo Sumo Pontífice, declarada então como uma verdade de fé, na qual nós devemos acreditar. E o próprio documento do Papa Pio XII, diz que não está bem ou está longe da fé aquele que não crê em tal verdade. Maria, a quem o Senhor Deus quis preservá-la na sua virgindade, entretanto, na sua fecundidade como mãe, Deus havia de quebrar novamente as regras da natureza. Aliás, Ele como Criador tem todo o poder para o fazer. Havia de quebrar novamente as regras. Então, para chamar Nossa Senhora aos Céus, após a sua morte. Morte que é chamada, entretanto, pela Igreja de Dormição, Dormício Maria. Porquê esta Dormição? Não porque não se creia que Nossa Senhora não tenha morrido. Ela morreu, de fato, embora alguns teólogos ainda andem um pouquinho nessa discussão. Mas se o Seu Divino Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, morreu numa cruz, porque Maria haveria de ser a única a não passar pela experiência da morte. Provavelmente passou pela experiência da morte. Entretanto, assim como apintam tantas vezes os artistas, com os apóstolos todos em torno, e Nossa Senhora tranquilamente deitada entre muitas flores, fruto de toda a imaginação do artista, vêsse sempre Nossa Senhora numa placidez, numa tranquilidade. E, de fato, não se pode imaginar outra morte. Foi aquela que estava cheia de graça. Foi assim a saudação do anjo. A ave é cheia de graça. Então, que foi de plenitude em plenitude, cheia de graça, onde não cabia mais graça, com certeza. E nessa plenitude foi chamada, assim, aos céus. Passou, transitou desta vida e foi chamada. E por isso, porque foi chamada, não subiu por si, nós, inclusive, quando razamos o Terço, fazemos essa distinção. No segundo Mistério Glorioso, lembramos a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. E quando razamos o quarto Mistério Glorioso, é a Assunção de Maria aos céus. Por que colocamos esta diferença? Por que trocamos as palavrinhas? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo subiu por Ele mesmo aos céus. Nossa Senhora, não. Não podemos imaginá-la também, com uma visão ingénua de muitos, os anjos em torno, ali, puxando quase o tecido de Nossa Senhora para arrastá-la aos céus. Ela é rainha dos anjos. É um dos títulos com que a ornamos. Nossa Senhora não subiu aos céus porque os anjos a carregaram. Nossa Senhora subiu aos céus porque Deus quis que ela subisse aos céus. Porque Deus a chamou aos céus. E que encontramos essa mulher, como no livro do Apocalipse, a viu São João no céu, coroada de estrelas. Porque aquela que tinha sido incorruptível, aquela que não tinha tido mancha do pecado, não poderia, nem deveria, sofrer a corrupção que sofremos nós, que temos a mancha do pecado original e estando sujeito à morte. E depois da nossa morte, há decomposição. Deus quis preservar a Virgem Santa Maria de todo esse processo. Deus quis chamá-la a si. Aquela mãe com quem ele conviveu durante, assim se pensa, cerca de 30 anos, não tendo esse convívio ou sendo esse convívio com algum interregno, não de todos os dias, mas vemos muitas vezes Maria a acompanhar os caminhos do Senhor por três anos, que foi mais ou menos o tempo de vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem Deus que nesta terra ficou ali 30 anos com a sua mãe, não quereria ele levá-la também para junto de si? Será que pretendia ele esperar o dia da ressurreição dos mortos, então, para ter a sua mãe a seu lado em corpo e alma? Não o quis fazer. Embora saibamos que o cemitério se chama dormitório, vem de uma palavra grega que significa dormitório. Ali dormem o sono, aqueles que esperam o dia da ressurreição. Outra verdade da fé que nós proclamamos quando razamos o credo. Deus quis antecipar esse momento. Deus quis levar Maria em corpo e alma aos céus. E esta é uma verdade da nossa fé, que embora só recentemente tivesse sido proclamada, digam-me, jamais se encontrou o corpo de Maria. como tal seria possível se desde o século II já encontramos orações a ela dedicadas? Como seria possível se alguns padres da igreja dos primeiros séculos já a ela dedicavam orações e a sua teologia? Como poderia ser que a tivessem colocado num túmulo incógnito? Se até hoje nós recordamos aquele mesmo lugar onde esteve Nosso Senhor Jesus Cristo. Embora tendo ressuscitado após três dias, ainda se peregrina ao Santo Sepulcro. Onde está o Sepulcro de Maria? Não existe. Porquê? Porque essa é a convicção desde os primeiros tempos. Essa é a nossa fé. Essa é a fé da igreja proclamada entretanto como verdade de fé. Como dogma. Maria foi assunta aos céus em corpo e alma. Meus irmãos e minhas irmãs quase podemos lembrar então as palavras do Santo Padre o Papa Francisco quando aqui esteve em Fátima. Temos mãe, temos mãe. E bem se lembram o quanto as palavras do Santo Padre foram interrompidas por aplausos pois essas palavras ecoavam no coração de cada um dos que estavam aqui presentes. Temos mãe. Temos uma mãe no céu que intercede de modo especial por cada um de nós seus filhos. meus irmãos e minhas irmãs proclamemos agora a nossa fé. Creio em um só Deus Deus, Pai, todo e todo mundo que seja a voz do céu e da terra de todas as coisas visíveis e visíveis. Pensa ao Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus nasci e do Pai e nasci e do todos os céus. Deus de Deus, o cruz da luz, Deus da terra e do reino de Deus também. Deus da terra e do reino de Deus que seja a voz do céu e do reino de Deus que seja a voz do céu e da terra e do reino de Deus e do reino de Deus que seja a voz do coração e do reino de Deus e que seus filhos que serão os céus onde está sentado aวareita do Pai e o�네ismo por homens das tus delas e as novas e as novas e as doas reino de Deus que seja a voz do céu que seja a voz do céu que seja a voz do céu e os caras e o dia e o Resident Irmãs e irmãos caríssimos, neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo de Santa Maria, chega até Deus por intercessão da Virgem cheia de graça, a nossa oração unânime e cantemos com alegria. Pela Igreja que nos fez renascer em Cristo, para que tenha a alegria de gerar sempre novos filhos e de os ver alcançar o Reino Eterno, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por vós, a Virgem cheia de graça. Pelos discípulos de Jesus Cristo, para que sejam fiéis à palavra do Evangelho e desejem com ardor alcançar os bens do céu, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por vós, a Virgem cheia de graça. Pelos chefes de Estado e seus governos, para que exerçam o poder como um serviço e não se deixem vencer pelo desânimo, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por vós, a Virgem cheia de graça. Pelos que sofrem humilhações e passam fome, para que o Senhor os encha de bens, os conforte e lhes dê o desejo da santidade, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por vós, a Virgem cheia de graça. Por todas as mães e pelos doentes e os sem-abrigo, para que encontrem em Cristo a sua esperança e em Maria Santíssima a sua advogada, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por vós, a Virgem cheia de graça. Por todos nós aqui reunidos, em Assembleia, para que Deus nos dê a graça da humildade, à imitação da vida simples da Virgem Mãe, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por vós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, dai à Igreja a graça de imitar a Rainha do Céu que deu ao mundo o vosso Filho e de entrar um dia na glória onde ela já se encontra, ornada do ouro mais fino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria elevada ao céu, fazei que os nossos corações inflamados na caridade se dirijam continuamente para vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bem dizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje a Virgem Mãe de Deus foi levada à glória do céu, ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante, ela é sinal de consolação e esperança para o vosso povo peregrino. Vós não quisestes que sofresse a corrupção do túmulo, aquela que gerou e deu à luz o autor da vida, vosso Filho feito homem. Por isso que os anjos santos proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamamos a vossa glória, Oh, sana, oh, sana, oh, sana nas alturas, oh, sana nas alturas. O céu e a terra proclamamos a vossa glória, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que a Santa Maria, Mãe de Deus, foi levada à glória do céu, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinda, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os Santos Francisco e Jacinta Marta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Amém Razemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso Lembrai-vos, livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dá ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a Vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor Jesus Cristo, que tirais o pecado do mundo. Amém. 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 Feliz és tu porque acreditaste E havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste Feliz és tu porque acreditaste E havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste E havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor O que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste Porque pôs os olhos na humildade da sua serva De hoje em diante De hoje em diante me chamarão bem-aventurada Todas as gerações Feliz és tu porque acreditaste E a vida de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste O todo poderoso fez em mim O todo poderoso fez em mim maravilhas Que havia de compreensa o que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste A sua misericórdia sustende de geração em geração Sobre aqueles que o temem Feliz és tu porque acreditaste Que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste Manifestou o poder do seu braço E dispersou por subir-os Feliz és tu porque acreditaste E a via de compreensa o que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste 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 Amém. Magnificado, magnífico, 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 magnífico. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Magnífico, magnífico, magnífico. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da vida eterna, concedem-nos por intercessão da Virgem Santa Maria elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Voltamos o nosso olhar agora para a Nossa Senhora, para ela. Fazemos a consagração na oração jubilar que atentos convosco, todos juntos. Salve a Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mar. A profecia do amor misericordioso do Pai, Mestra do anúncio da boa nova do Filho, Sinal do fogo ardente do Espírito Santo, Ensina-nos neste vale de alegrias e dores, As verdades eternas que o Pai trapebra aos pequeninos. Mostre-nos a força do teu manto perpetuo, No teu imacuado coração, Seu refúgio dos pecadores, E o caminho conduz até Deus. Unida aos meus irmãos, Na fé, na esperança e no amor, A ti me entrego. Unida aos meus irmãos, Por ti a Deus me consagre, Ó Virgem do Rosário de Fátima, E, envolvido na luz que das tuas mãos nos vêm, Darei glória ao Senhor, Pelos séculos dos séculos. Amém. Irei agora abençoar os objetos religiosos, Porventura, tendes convosco. I am now blessing the religious objects, Pati ora la benedizione deli objecti religiosi. A hora van ser bendecidos los objetos religiosos. Je vais maintenant venir les objets religiosos. Óremos. Bendito sejais, Senhor, Fonte e origem de todas as bênçãos, Que sempre promoveis a piedade sincera Dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto, Assisti benignamente os vossos servos. E fazei que levando consigo Estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho, Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, Terminada a celebração da Missa, Vamos fazer agora a procissão eucarística, Prolongando a adoração da própria celebração eucarística. Celebramos hoje o mistério da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. E ela é, como afirmou o Papa São João Paulo II, A mulher eucarística na totalidade da sua vida. A Igreja, vendo em Maria o seu modelo, É chamada a imitá-la também na sua relação Com este mistério santíssimo da Eucaristia. Sobre o altar, está já solenemente exposto O Santíssimo Sacramento para a nossa adoração. Os que puderem, em atitude de adoração, Ponham-se de joelhos. Adoremos o Senhor presente na Eucaristia E cantemos como o anjo ensinou aos pastorinhos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu caio a dor do esprevo e a luz. Meu Deus, meu Deus, eu caio a dor do esprevo e a luz do esprevo e a luz do esprevo e a luz do esprevo. Peço a luz do esprevo e a luz do esprevo e a luz do esprevo e a luz do esprevo. Peço a luz do esprevo e 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 a luz Rezemos juntos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários da Terra, em reparação dos ultrajos, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Adoremos o Senhor em silêncio, por breves momentos. O Senhor em silêncio, por breves momentos. Vamos agora dar início à procissão eucarística. Convidamos todos os peregrinos, seja os que se encontram aqui na capelinha, mas também os que estão dispersos pelo recinto, convidamos todos os peregrinos a associarem-se a esta procissão. Vamos formar duas filas, atrás da cruz que já se encontra, à frente e que nos conduzirá. Na visitação de Maria à sua prima Santa Isabel, que escutámos no Evangelho da Missa de hoje, Maria levava Jesus pelos caminhos da Terra. Pela Assunção, é Jesus que leva a sua Mãe pelos caminhos celestes, para o Templo Eterno, para uma visitação definitiva. Nesta solenidade, com Maria, proclamamos a obra grandiosa de Deus, que chama a humanidade a juntar-se a Ele pelo caminho da ressurreição. Caminhando, aprendamos com Maria, a mulher eucarística, a adorar o Senhor. Caminhemos em paz. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. 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 Amém. 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 se dê em todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Se aludado e ringraziado em momento, o Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Benedito e aludado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do seno da Virgem Puríssima Santa Maria. Na visitação, quando leva no seu ventre o Verbo Encarnado, de certo modo Maria serve de Sacrário, o primeiro Sacrário da história. Sacrário para o Filho de Deus, que ainda invisível aos olhos dos homens, se presta à adoração de Santa Isabel, como que irradiando a sua luz através dos olhos e da voz de Maria. Com Maria, e como Maria, a Mulher Eucarística, aclamemos o Senhor, cantando com confiança. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, Mercado de Greenpeace. A princesa e abençoe a southcićica, do nenhum tipo de coração da Saúde e dos primordiales se reuniram. Amém? Amém. 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 A cada invocação repitamos juntos, nós vos agradecemos ao Senhor nós vos agradecemos ao Senhor por vos ter desencarnado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria nós vos agradecemos ao Senhor por todas as graças, dons e privilégios que concedestes à Virgem Santíssima nós vos agradecemos ao Senhor repetiamo insieme nós te agradecemos ao Senhor nós te agradecemos ao Senhor por ser te encarnado pelo Espírito Santo no seno da Virgem Maria nós te agradecemos ao Senhor por todas as graças, dons e privilégios que concedestes à Virgem Santíssima nós te agradecemos ao Senhor dizia o Papa São João Paulo II como o cântico de Maria, o Magnificat também a Eucaristia é primariamente louvor e a ação de graças quando Maria exclama a minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador Maria traz no seu ventre Jesus louva o Pai por Jesus mas louva-o também em Jesus e com Jesus é nisto precisamente que consiste a verdadeira atitude eucarística recebemos o dom da Eucaristia para que a nossa vida à semelhança da de Maria seja toda ela o Magnificat um cântico de louvor com Maria e como Maria a mulher eucarística aclamemos o Senhor cantando a vossa direita Senhor a rainha do céu donada do ouro mais lindo ao vosso encontro vem filhos de água a vossa direita Senhor a rainha do céu a vossa direita Senhor a rainha do céu tornada do ouro mais lindo a cada invocação repitamos juntos nós te adoramos Senhor nós te adoramos Senhor prodígio de caridade do Espírito Santo nós te adoramos Senhor fruto bendito da Virgem Maria nós te adoramos Senhor nós te adoramos Senhor nós te adoramos Senhor prodígio de caridade do Espírito Santo nós te adoramos Senhor fruto benedito da Virgem Maria nós te adoramos Senhor Senhor na cruz na cruz no momento do dom supremo de si mesmo Jesus entrega a sua mãe o discípulo predileto e nele entrega cada um de nós eis aí o teu filho e de igual modo diz a cada um de nós eis aí a tua mãe viver um memorial da morte de Cristo na Eucaristia implica também receber continuamente este dom o dom desta mãe significa levar connosco o exemplo de João aquela que sempre de novo nos é dada como mãe significa ao mesmo tempo assumir o compromisso de nos conformarmos com Cristo entrando na escola de Maria e aceitando a sua companhia com Maria e como Maria a mulher eucarística continuemos a aclamar e a adorar o Senhor cantando Glória ao Pai que nos criou Glória ao Filho que nos gemiu Glória ao Espírito Glória ao Espírito que nos santifica Glória ao Espírito Glória ao Espírito Glória ao Espírito Glória ao Filho que nos gemiu Glória ao Espírito Glória ao Espírito que nos santifica Glória ao Espírito 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 Amém. Graças ao Senhor pela Sua misericórdia, pelos Teus prodígios em favor dos homens. Graças ao Senhor pela Sua misericórdia, pelos Teus prodígios em favor dos homens. Graças ao Senhor pela Sua misericórdia, pelos Teus prodígios em favor dos homens. Graças ao Senhor pela Sua misericórdia, pelos Teus prodígios em favor dos homens. Que nos santifica Irmãs e irmãos, neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo da Virgem Santa Maria Oremos a Deus, cantando com alegria Cristo Pão do Céu, Pai-nos a vida Cristo Pão do Céu, Pai-nos a vida Pela Santa Igreja de Deus, para que seja congregada na unidade da mesma fé Em torno da Santíssima Eucaristia, oremos Cristo Pão do Céu, Pai-nos a vida Pelos que não tenham o pão de cada dia Para que Deus lhe alimente a todos os homens e mulheres E a quantos o invocam nas suas necessidades, oremos Cristo Pão do Céu, Pai-nos a vida Pelos que sentem a fraqueza da sua carne E pelos que sofrem perseguições por amor de Cristo Para que encontrem na Eucaristia a força e a graça de Deus Oremos Cristo Pão do Céu, Pai-nos a vida Pelas vítimas mortais do acidente no Santuário da Senhora do Monte, hoje na Madeira Para que o Senhor o receba no Seu Reino Pelos Seus familiares, para que encontrem no Senhor o consolo nesta hora de dor E pelos feridos, para que recuperem a saúde, oremos Cristo Pão do Céu, Pai-nos a vida Por todos nós, aqui presentes, para que Deus nos dê a graça de sermos simples e de imitarmos a humildade da Mãe de Jesus Oremos Cristo Pão do Céu, Pai-nos a vida Preparemos-nos para receber a benção do Santíssimo Sacramento Santo merdo sacramento Amém. 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 Digamos juntos, bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar, bendito Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Amém. A terra, o Pai do Senhor. Auguriamo a tutti um santo pellegrinaggio. Benediciamo o Signore. Para todos vós, votos de uma santa solidariedade à Assunção de Nossa Senhora, uma boa peregrinação e um bom regresso a vossas casas. Idem em paz e o Senhor vos acompanha. Louvai o Senhor todas as nações, a trabalho todos os povos. Vós da terra, louvai o Senhor. 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 Obrigado.